Além de muito, muito bonito, esse sedã, ele é muito valente, esse é o mais impressionante. De quem nós estamos falando? Claro, o Subaru Legacy 2.0, 2010 aí, essa geração. Meu, que carro! Agora, a pergunta que eu tenho para você que está procurando um, será que a manutenção é cara, é fácil de encontrar peças? E a mão de obra, você vai morrer na hora que você for para o mecânico? Bom, está em dúvida? Fica comigo, que eu vou te ajudar aí a você ter todas as respostas dessas perguntas que estão aí na sua cachola e sair formado. Vai receber lá no final do vídeo um diploma de sou especialista, já sei se eu posso ou não posso comprar este carro. Meu nome é Alex Moreno e você está aí mais um Qual é o Custo? Para você que está chegando no canal aí pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Ó, aqui é o lugar onde você vai encontrar informações para você fazer um negócio com o quê? Com razão, porque carro se compra com razão e não com emoção. A emoção em todas as decisões da sua vida te leva para um buraco se ela for feita com a emoção. Então, ó, razão sempre. E carro é isso aí, é uma ferramenta que você está comprando. Então, primeiro se faz um bom negócio, depois se apaixona. Coloca as coisas aí no tempo certo que você não vai se enganar na hora de fazer um bom negócio. Ó, você vai comprar carro antes de comprar o carro. Cara, essa é uma que eu falo demais e as pessoas continuam cometendo aí os mesmos erros. Como é que eu sei? Eu tenho oficina há 25 anos. Todo dia, nós estamos aqui em São José dos Campos. Todo dia entra gente aqui na oficina. Alex, comprei tal carro. É, e aí? Fez uma avaliação? Não, não fiz. Mas o carro é lindo. Então, ó, deixa a emoção de lado. Antes de comprar o carro, você vai fazer uma avaliação pré-compra. Vai levar no mecânico pra ele verificar se as condições gerais do carro estão aí boas. Se o carro não está mega cheio de problemas, é carro usado. Vai ter problema? Claro, vai. Não pode ter em excesso. Você não pode pagar, entendeu? Como nesse Legacy pagar aí 50 mil no carro e gastar 12, 15 de manutenção logo de cara. Não pode, entendeu? Por isso que é importante levar o carro no mecânico. Já se inscreve e deixa aí o seu joinha. Segue a gente lá no Instagram, arroba Portimos. Todo dia tem uma coisa bacana, uma curiosidade de oficina, enfim, um recado, uma dica. Muito bacana. Segue que você vai gostar. Carro de hoje, então, Subaru Legacy 2.0. Ano 2010. Bom, FIPE 49 mil. Agora, estão pedindo mais? Sempre. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Valorização. Esse carro valorizou. Vocês não têm noção. Quem comprou se deu muito bem. E tá querendo vender agora? Agora é o momento. 40% de valorização. 40%. Cara, inacreditável. IPVA, ele é gasolina, tá? Não sai frex. Você que é cachaceiro, não é o carro pra você. Porque só sai gasolina. IPVA aqui no estado de São Paulo, que a alíquota é 4%. 1956. Seguro. Pra mim, voltou tudo recusado. Você tem um. Essa é a minha primeira pergunta. Vou pedir, porque eu sou um pedinte. Seguro. Você comprou o carro agora? Colocou o segurinho? Quanto pagou? Conseguiu? Não conseguiu? Deixa nos comentários aí, que a galera que tá interessada em comprar, quer saber. Se não fizer seguro total, pelo menos a opção de seguro de terceiros, se você bater numa Ferrari, né? Pelo menos ela é paga, você não vai sair no prejuízo. Bom, esse carro é importado, viu? Subaru, tudo importado. Nenhum é fabricado aqui na Brasovins, que não. Cinco lugares. E cinco lugares até que razoáveis. Não é aquele carro que é muito ruim lá atrás, não. Esse carro sai com o motor. É a quinta geração, tá, galera? Quinta já, quinta. E uma coisa que eu curto em carros, eu falava muito isso no início dos meus vídeos, e eu quero repetir agora, porque quando eu falo quinta geração, o Brasil tem a mamá, 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 fama, o mau hábito de terminar com os carros. Então, você pega a Honda. Puts, os Honda estão em quantas gerações? Desde os anos 80 tem Honda. É, você vê, quinta geração de Legacy. Mantém os carros, só vai atualizando. Aqui não. Aqui é mata o carro, entendeu? Por que que não teve um Opala até hoje e foi atualizando o Opalão? Tantos carros legais aí que poderiam ter continuado e só feito aí uma atualização, mas é, aqui a galera mata mesmo, sem dó nem piedade. É o mundo do cão. Eu curto quando, né, você pega Jaguar, você pega, ó, Mustang. Caramba, Mustang vem desde quando? Camaro. E só vem atualizando. Isso que é legal, entendeu? Bom, esse carro sai com motor 2.0. Esse motor é o EJ20. A galera usa muito esse motor pra colocar em Kombi, Fusca, nessa linha Volkswagen. Aí arranca o motor Boxster lá, o original, que é o Fusca, né? Aquele motor de dois cilindros opostos. Pra pôr esse outro, que também é de dois cilindros opostos. Também é um Boxster. Só que com muita tecnologia, potência e, ó, é um mega desempenho. Esse motor, ele tem sabe quantos cavalos? Ele entrega a potência de 160 cavalos de força. Torque máximo de 20. 20 kg de torque. Cara, é muito legal. E uma coisa que eu curto. Câmbio, CVT. Tá? Eles dizem seis marchas, mas é um CVT. E tração. É integral. Por isso que eu falei no começo do vídeo que ele é muito valente. Cara, 4x4 o tempo todo. É um carro não só pra cidade, mas se você quer pegar estrada de chão, chuva, seja lá o que for, aguenta, forte, vai, não atola. O carro é demais. Eu tive já, eu tive perua, tive duas peruas, Legacy. Tive vários Subaru. O Subaru é bom demais. Sai com freios ventilados, discão na frente. E na traseira o quê? Claro, disco também. Anda muito, tem que frear muito. Direção hidráulica. Muito gostosinho, não é elétrica, é hidráulica, presta atenção. 205 é o pneu, 6016. Cara, o carro é lindo, né? Eu fico apaixonado por esse carro. Porta-malas, mega generoso. 476 litros. É grande o porta-malas. Peso, ó. É pesado, não tem como não ser pesado. Afinal de contas, é cardã, diferencial dianteiro, diferencial traseiro. Tem que pesar. Mas 1472 quilos, não é mega assustador. Tanque de combustível grande, 65 litros. A pergunta é... Essa é a pergunta. É gastão ou não é? A altura do solo até o assoalho é de 15 centímetros. Eu, particularmente, acho que não peguem absolutamente nada pela altura do carro. Mas você que tem um, conta aí. Raspa e lombada, buraco, barro. Conta, você tem um? O que você já fez? Deixa nos comentários aí o que você gosta, o que você não gosta. Deixa nos comentários pra ajudar a galera que tá procurando um carro desse. Velocidade máxima, segundo os dados técnicos, 203 quilômetros por hora. E o consumo pra um carro, 4 por 4, certo? Oil drive. Pra vocês que preferem e são mais chatos, oil drive. Esse carro, ó. Consumo na cidade de gasolina, 8.5. 2.0. O consumo tá razoável. E na estrada, 12. Muito bom. O tanque de combustível, se você encher a Tancola, lá com 65 litros, você vai rodar na cidade. 553. Não vou... Você não precisa fazer conta, eu faço. 553 quilômetros você vai rodar. E na estrada, 780. Cara, você vai rodar pra caramba, sem precisar abastecer, entendeu? Só fazer um xixizinho, tomar um café e dar ali a estrada outra vez. Bom, o seguinte. Mão de obra. Galera tá curiosa, né? Não é uma mão de obra baratinha. Infelizmente, não. A parte de freio, tudo bem. Essa é preço de carro nacional, suspensão, direção. Essa você não vai sentir diferença nenhuma. Mas quando falar em motor, infelizmente, muitas coisas ali são chatas. Muitos trabalhos têm que tirar o motor fora. Não tem espaço pra nada nas laterais do motor, onde vai vela, onde vai bobina. Então, tem essa dificuldade de mexer nesse motor. É um baita motor? É um baita motor. Correia dentada não são todos os lugares que tem as ferramentas pra trocar. Exige ferramenta especial. Então, você vai ter algumas dificuldades na hora de você fazer a manutenção. Primeiro, de achar o lugar. E segundo, o valor de mão de obra. Agora, peças. Mão de obra ficou claro? Vocês estão com alguma dúvida? Espero que não, né? Bom, peças. Todos os vídeos, então, como você já acompanha eu, vai ter que ouvir de novo. Todos os vídeos, a gente coloca aqui as mesmas peças. No final, eu somo essas peças. E o valor total de peças vai colocar este carro num ranking de manutenção. Dizendo se esse carro é barato ou é caro. O ranking você encontra onde? Na portmos.com.br. Do lado direito em cima vai ter lá. Ranking. Dividido em sedã, hatch, SUV, picape. Bom, você quer pedir vídeo. Você fala, pô, tô querendo comprar um carro aí. E queria saber se a manutenção é cara. Se não tiver o vídeo pronto, checa lá na nossa lista de vídeos. Quando você for, inclusive, lá no nosso site, que vai ter o ranking. Você clica na camerazinha, tem uma camerazinha. Você clica lá, já te arremete para o vídeo. Ó, arremete para o vídeo. Isso aí. Você já assiste o vídeo já e descobre tudo o que você quer saber. Estuda sobre o carro que você vai comprar aí, ô preguiçoso, ô preguiçosa. Carro não é assim que compra, não. Tem que saber aquilo que você está comprando. Quando vai lá comprar uma calça, uma camiseta e tira e põe, experimenta e vai. Carro é igual, entendeu? Tem que ter certeza. Faz test drive, roda no carro. Põe as crianças atrás, entendeu? Põe a sogra atrás para ver como é que vai ser. Se o cunhado gosta. Para não ter aborrecimento, ó, compra com razão. Entendeu? Senão o cunhado fica bravo. Ó, você quer pedir vídeo? Lá em cima também no nosso website. Portimos.com.br. Lá do lado direito também. Tudo do lado direito. Vai instalar o quê do lado direito? Pedidos de vídeo. Mas se você está com muita pressa, muita, muita, muita pressa de um vídeo e falar assim, meu, eu quero um vídeo para a semana que vem. Eu quero. Fácil. A gente faz para você. Você vai na lojinha e compra um vídeo. Entendeu? Vai lá, compra o videozinho e eu faço para você. Dez dias, está pronto no máximo aí. Bom, primeiro item na nossa lista. Pastilha de freio dianteiro. Marca boa. Não é... Tem pastilha barata? Tem. Devo colocar? Não. Pastilha põe boa. Não economiza. E quando o carro anda muito ainda assim, não economiza, hein? Valor. E o valor é bom. R$ 321,00 o valor de pastilha dianteira, o jogo. E o traseiro, R$ 295,00. Esse carro usa na traseira, além da pastilha de freio, que tem um disco e pastilha. Certo? Certo. Mas o freio de mão, ele usa a sapatinha. É uma outra sisteminha de freio que vai por dentro do disco. O valor da sapata, R$ 245,00. Não está ruim, viu? Achei muito bom. Discos de freio dianteiro também, achei o valor bom. R$ 685,00 o par. O traseiro, dá uma encarecidinha. Por quê? Ele tem que frear os dois, tanto a sapata quanto as pastilhas. E aí o valor vai para R$ 836,00. Vamos falar de filtro? Alguns filtros são bons, outros são caros. Mas olha só. Filtro de ar, baratinho, R$ 48,00. Você não vai gastar muito, não. Dá para fazer, ó. Dá para fazer manutenção preventiva, hein? Filtro de combustível. Esse é caro. Ele vai lá dentro do tanque. É caro a mão de obra e é caro o filtro. R$ 295,00. É caro ou não é surreal, entendeu? Não é coisa assim, não vou pagar. Dá para pagar, entendeu? Vai gastar uns pirulitinhos a mais. Filtro de cabine. É o filtro do ar condicionado. É o item que eu mais falo no canal, é esse, cara. Porque é o famoso filtro de ar condicionado. É o famoso filtro de me dar remite. É o famoso filtro de minha mulher não gosta de ar condicionado porque ela espirra. Por causa de quem? Filtro de cabine. Sempre. Troca. Aqui vem, quando vem, vem em estado, meu, deplorável. Se o seu mecânico não comentar nada, deixa ele. Entendeu? O que ele precisa fazer? Se ele não comentar nada, você vai lá e fala, quero filtro de cabine. Filtro de óleo, 40... Filtro de cabine, R$ 32,00. Dá para trocar a cada seis meses. Essa é a minha sugestão. Filtro de óleo, 44. Rolamento de roda dianteiro, 680 pau cada um. O traseiro, 778. Jogo de velas, R$ 365,00. Amortezedores, agora vem a paulada nas suas costas. Arranca o dinheiro do bolso, que custa quanto? Os quatro. O jogo, dois dianteiros, dois traseiros novos na caixa. Primeira linha, R$ 2.380,00. Não, está ruim. Para um Subaru, está mega bom. Bico injetor, R$ 225,00. Também bom. Correia de acessórios, R$ 75,00. Pila, cara, barato. Bomba d'água, R$ 425,00. Bobina, são quatro. E cada uma custa R$ 285,00. Aí vem quem? O kit correia dentada. Esse dói no bolso. Mas, você não tem escolha. Você vai ter que pagar. E o valor, mais caro que é o amortecedor. R$ 2.485,00. Mas é uma mega correia, com um monte de rolamentos auxiliar, tensor. Cara, é muita peça que vem nesse kit de correia dentada. Separei algumas pecinhas extras para você. Já já eu vou falar o valor total de manutenção. Comprou o carro. Você vai trocar lá os fluidos. Vai trocar o óleo, o fluido de freio, o líquido de arrefecimento. Você vai fazer uma revisãozinha inicial. E aí, você vai trocar junto o quê? Se já trocaram a correia dentada e tem recorde ótimo. Se não tem nenhuma informação, custando caro, não troque. Já põe na sua negociação o valor de correia dentada. Porque a gente não sabe com quanto tempo foi trocado. Então, o ideal é fazer essa troca. O valor, então, de termostática, 155. Tem que trocar. Ela é outra peça que não tem um aviso lá. Tá, fui trocada. Ninguém escreve, troquei a termostática. E é uma peça mega chave para o carro. Por quê? Ela simplesmente é que é a responsável por fazer o arrefecimento, a refrigeração. Ela abre, a água passa pelo radiador. Ela fecha, a água não passa pelo radiador. E quando ela pifa, ela pifa normalmente fechada e queima a junta do cabeçote. Nesse carro, fábula, muito demais. Vai gastar assustador. Aí vai te levar para a falência. Aí a namorada te abandona. A mulher te larga. A cunhada, meu, a cunhada pega a pirra de você porque você não trocou a válvula termostática. Então, ó. Se você não quer praga de sogra, troca a válvula termostática. Pivô de roda. Vamos falar de suspensão aqui rapidinho, ó. Pivô de roda. O parzinho, 322. Braço axial, que vai na direção. 312 cada um. Radiador, salgadinho. 1.650. E principalmente quando você não tem seguro e dá uma batidinha perto de um radiador, dói, hein? Um farol. Caro o farol. Três pau e meio. Um farol. E uma lanterna, 1.800. Tem mais alguma peça que eu separei? Não? Acabou tudo? Ótimo, ó. Lá no nosso ranking, nós estamos com um total de 53 sedãs. O valor total de manutenção desse carro saiu, então, R$ 8.011. Deixando este carro na classificação de 43º lugar. Olha, para a categoria do carro que é, para o naipe do carro que é, não tem como se esperar diferente, entendeu? É um carro muito forte, é um carro muito premium, é um carro, assim, diferenciado. Então, a manutenção, ela é diferenciada também. Não tem como fugir. E não é um carro que tem aos montes aí na rua. Então, quanto mais carro tem na rua, mais barato é peça, porque tem mais importadores trazendo peça. Então, a competitividade aí, não é? De mercado, ela passa a ser melhor. Agora, quando não tem, infelizmente, o valor de peça, eles aumentam. Então, ó, pensa bem para ver se esse é o momento certo da sua vida para ter esse carro. Manutenção não é barata. É um carro forte, dura muito, mas requer manutenções preventivas certinhas, óleo bom, entendeu? Então, faz as contas aí, para você não ser aquela pessoa que comprou o carro, gastou uma grana e aí, na primeira manutenção, o carro fica lá na oficina parada, porque você não tem a grana para fazer manutenção. Espero aí que esse vídeo possa ter te auxiliado. Que você tenha tirado todas as dúvidas que estavam aí na sua cachola e que você, menino ou menina, tome a decisão correta com razão. Sem nenhuma emoção. Portimos mecânica automotiva. Qual é o custo? Sempre para você.